Aconteceu na Unibis Cultural o encontro Histórias Contadas que contou com a presença de jovens empreendedores para um bate-papo com o público. Veja como foi. No encontro Histórias Contadas que aconteceu na Unibis Cultural a jornalista Mona Dorf esteve à frente de um bate-papo com a presença de jovens empreendedores compartilhando suas experiências profissionais e seus papéis como líderes no mercado. A gente quis começar o Histórias Contadas essa foi a primeira edição do Histórias Contadas de uma forma diferente e trazer uma mensagem positiva de esperança nesse momento que a gente está passando de turbulência, de que o Brasil é muito grande e que é sempre nas horas de crise que surgem as oportunidades e que inovando a gente pode descobrir uma grande riqueza um grande tesouro. É uma importância enorme, incrível ter esses jovens empresários aqui na Unibis Cultural, dividindo suas experiências e mostrando como transformaram suas empresas como transformaram suas vidas e fazendo um paralelo com a Unibis como a gente consegue transformar a vida da gente sempre para alguma coisa melhor. Então é uma alegria muito grande. É um bate-papo fantástico, é uma experiência de três empresários jovens que consegue combinar a vida empresarial com a vida comunitária. Foi um exemplo de compartilhamento de ideias e ainda mais feliz ainda por estar aqui na Unibis Cultural. Então essa combinação, jovens empresários preocupados com responsabilidade social e dentro da Unibis Cultural. Olha, Bárbaro, tudo que a gente puder incentivar empreendedorismo e liderança para a comunidade ou para toda a sociedade, eu adoro isso, compartilhar experiências espero poder ter acrescentado algo a cada um que esteve aqui presente agradeço ao Unibis esse trabalho maravilhoso e cada vez mais espero que a gente consiga contaminar mais pessoas para um Brasil melhor. Acho que é importante sempre compartilhar um pouco principalmente os erros que nós fizemos para alguém conseguir evitar os erros, isso pode ajudar na carreira de cada um e também aprender com os outros sobre os acertos dos outros palestrantes mas é muito importante compartilhar, acho que o incentivo ao debate é muito bom. Com a sala lotada, o público tirou dúvidas sobre empreendedorismo e pôde se inspirar na carreira tão extensa de empreendedores jovens e promissores. Eu acho importante que a gente veja esses jovens empreendedores para a gente poder aprender com o exemplo de pessoas que triunfaram em áreas diferentes e poder replicar no nosso dia a dia para tentar chegar aos pés deles. Eu acho que a gente viu na prática três pessoas que já estão vivendo hoje o que vai ser comum no futuro e que muita gente tem dificuldade de entender esse futuro e eles estão fazendo esse futuro acontecer.